Tá funcionando, tá funcionando, ok, ok, não esquece, vai comprar o robô com seu prêmio, coloca o meu código xmacelo, você não perde nada, só usa o código rapidinho. Hoje aconteceu uma parada muito louca, na verdade recentemente, aham, aham, vocês podem ver ali no cantinho da tela, se você não viu, meu Deus do céu. Enfim, deixa eu falar aqui nesse vídeo, eu quero mostrar muito isso aqui, recentemente eu faz umas paradas legais aí, no Roblox, na empresa em si, sobre o evento Metaverse e a Valkyrie de graça, né? Eu acho que vocês estão sabendo aí da Valkyrie, a famosa Valkyrie. Provavelmente você deve estar sabendo sim, porque, porque se você vem no evento do Metaverse Champions aqui, tá uma baixada aqui e tá ali ó, Valkyrie, Valkyrie, meu Deus, olha que louco. E tem outros vídeos aqui, enfim, mas o que mais chamou a atenção da galera foi Valkyrie, Valkyrie. Mas por que, Marcelo, uma Valkyrie chama tanta atenção? É porque é um item muito, lembra do Dominus? Se você sabe o que é um Dominus, ele é muito famoso e o pessoal curte muito o Dominus. E o que é uma Valkyrie? Basicamente é o primo do Dominus. É o primo não tão rico igual o Dominus, mas é caro, né? Você pode ver que é 178k e é por isso que o pessoal tá caindo em peso, porque eles querem a Valkyrie. Eles querem isso aqui, eles querem. Essa você já entendeu, a parada é meio louca. E desde quando vazou isso daqui, dessa Valkyrie, aqui no Metaverse, possivelmente seja de graça, o pessoal tá caindo em peso mesmo. Eles querem muito isso, eles estão achando que realmente vai ter. E como esse evento são 180 jogos, obviamente ia ter aqueles que iam fazer piadinha com isso, né? Vocês sabem. E o que aconteceu? Olha o que está aqui. Olha aqui a perfeitinha, né? Olha a safadinha aqui, olha a safadinha, mano. Olha lá, tá de olho. Os donos desses jogos são muito safados, porque eles estão colocando Valkyrie pra realmente causar esse furdúncio. O jogo é da hora, você pode ver que tem essa máquina aqui que ela vai te conversando com você. O problema é que o jogo é em inglês e eu não entendo nada, mas é isso, é bem da hora. Vocês podem dar uma olhada aqui, saem algumas caixas aqui, tá vendo? Caixas Hatch, no caso eu acho que é uma empresa de chapéus mesmo. E, enfim, vocês podem ver que o negócio é meio doido, mano. Produz chapéu, tem todo um mistério, um contexto sobre esse jogo. Meio macabro, mano. Enfim, vocês puderam ver que é louco. Tá ali, ó, Hatch Corporation. É uma empresa de chapéu mesmo. Inovando o seu style, alguma coisa assim. Meio macabro esse jogo, meio perturbador, loucura. E meio à escuridão do espaço. Não, aqui não tem escuridão do espaço, mas eu já gravei sobre isso no meu canal secundário. E tem uma outra localização da Valkyrie aqui, velho. Muito da hora. Os caras tão indo ali achando que eu vou deixar eles passarem, mas não tem essa não. Deixa eu colocar um bicho aqui rapidinho, só pra eles não passarem. Enfim, tem uma coisa que eu quero muito mostrar pra vocês. Então, por favor, vai valer a pena. Sério, continua até o final desse vídeo. Eu prometo que vai valer a pena. Mas em questão é que esse mapa você consegue ativar o Shift P. Ó, ativei o Shift P. Olha que da hora, eu consigo voar. E se você vem aqui dentro, mano, olha o que tem aqui. Exatamente, a Valkyria. Esse é o melhor easter egg da Valkyria. Porque aqui tem partícula e é muito mais bonitinho. Aqui é a melhor localização. É no Tower Heroes. Olha que louco, mano. Se for essa Valkyria aqui pra gente, ia ser sensacional. Isso aí, eu acho que provavelmente você vai usar essa Valkyria. Mesmo que ela seja rosa, ela é da hora pra caramba. Muita gente deve ter passado batida porque não dá pra entrar aqui dentro, né? Mas com o Shift P você consegue entrar. Que louco, mano. Esses dias eu fui muito mencionado no Twitter sobre um certo item limited que o Roblox acabou upando. E muita gente começou a teorizar, falando que a Valkyria já tava sendo lançada. Só tava faltando o Roblox a atualizar. E faz um pouco de sentido essa teoria, mas eu não sei se é verdade. Recentemente o Roblox foi hackeado. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Mas o pessoal acabou upando shirts, camisas e calças na conta oficial do Roblox. E possivelmente deve ter acontecido a mesma coisa. Eu não sei. O Roblox ainda não detetou essa parada do catálogo. Mas é interessante. E pode fazer sentido. Vamos lá. O que acontece? O Roblox upou algumas coisas aqui, tipo limited. Aqui ó, limited U. Enfim. E com o nome de ponto de interrogação. Tá ligado? Tipo, ele não colocou nem content deleted quando algum item é deletado. Mas colocou ponto de interrogação e não tem nada. Se a gente for aqui nos arquivos, ó. Tá só acessório. Não tem a modelagem. O mesh. Não tem a textura. Se eu venho em qualquer item e clico aqui, ó. Eu consigo ver aqui o mesh. Tá vendo? O mesh no caso que tem a textura e a modelagem do item. Só que esse não tem absolutamente nada dentro dele. O que é isso? E o que acontece é que o Roblox pode simplesmente reupar isso. Ele pode lançar. Ele pode talpando aqui no catálogo já pra criar furtúncio. Deixar no catálogo sendo lançado. E do nada ele atualiza. E é literalmente uma Valkyria? Mano. Não sei. Muita gente tá teorizando sobre isso. O que você acha? Mas não foi apenas um item. Foram três itens. Limited U que acabou aí vazando, velho. Olha isso. São três. Exatamente três. Eu não sei. Acho que provavelmente deve ser mais ou algum. Mas todos eles tem ponto de interrogação. E não tem nada. É invisível o item. Completo vazio. E bem. Se você é uma pessoa muito inteligente. Você já associou a isso aqui. São quatro itens. Na verdade eu não sei se isso aqui é um item, né? Parece que são três. Eu não sei, cara. Eu sinceramente não sei. Tem quatro aqui, ó. E são três Limiteds que acabou lançando. O que isso significa? Pode ser que seja associado. Pode ser que a gente tenha viajado na maionese. Mas, né, velho. Não custa sonhar. Comenta aí o que você acha. E agora eu tomei o Darkness aqui pra mostrar uma parada muito louca. Eu acho que você deve conhecer esse mapa. Onde teve uns dois itens mais daoras. Blocks Awards. Até hoje dá pra você assistir. Mas esse não vem ao caso. Porque eu quero te falar uma coisa muito daora. Se você ver bem aqui. Parece simplesmente caixas, né? Mas, olha o que temos aqui. Tem tipo dois olhos aqui. E uma boquinha. Que é esse X. O que é isso? E esse ícone. Essa grafite. Isso daqui tem aparecido em vários mapas do evento Metaverse. Começou aparecendo no Red Play 2. Depois apareceu no Blocks Awards. E agora até no Metaverse tá aparecendo. Esse ícone aqui. Esse rosto já apareceu em três mapas de evento. Será que alguma coisa muito macabra tá acontecendo, velho? Alguma coisa sinistra? Alguma história? Algum hacker vai acontecer nesses eventos? Ah, no final do ano? Eu vou mostrar a localização desses três aí, mano. Ó, tá o Mr. Iwema aqui, ó. Você deve conhecer esse mapa do Red Play 2. Eu não sei porquê. Mas eu curti muito esse meu novo visual. Que ele me deixou muito mais Darkness. Só que ficou um Darkness engraçado. Tamo aqui no Red Play 2. Porque até no Red Play 2 aconteceu esse easter egg. Se a gente vem aqui no final do mapa. Olha o que temos ali. De novo, novamente, o rostinho. Aquele mesmo rostinho. Aquele maldito rostinho. Aquele maldito sorriso. Aí, ó. Tá ali dois olhinhos e um X. Então prestem atenção. Tá aparecendo no Red Play 2. No Blocks Awards. E agora no Metaverse recentemente. O que isso significa? Comenta aqui embaixo. Em meio à escuridão. Tô brincando. Não tem essa de escuridão não. Aqui no momento do Metaverse também aparece. Só deixa eu ver qual localização é. É aqui atrás do mapa. Você vem aqui. Se você quiser aí ter a curiosidade de saber onde que ele fica. Ele fica atrás de alguns portais. Esse daqui, ó. Tá vendo? Tem alguns portais bem interessantes. Eu acho que provavelmente seja esse daqui. É esse mesmo, velho. Olha aquilo. Mais um Xzinho e mais os dois olhinhos. Obviamente não vai ser um olho. Ele não é um ciclope. Mas tá aqui novamente, cara. Olha lá. Ele mexeu, hein. Vocês viram ele mexendo? O negócio tá me... Mano, mano, mano. Então não é simplesmente um easter egg de uma grafite ali. Significa que é alguma coisa a mais. E aqui também tem um. Um outro easter egg. Vocês podem ver. É tipo... Eu não faço ideia que seja isso aqui. Mas é um cartucho de Playstation 1. Não faço ideia. E além do que, esse mapa também tem outro easter egg. Ele é muito bonito em si. Mas aqui embaixo tem um outro easter egg que a história é bem triste. Eu não sei se vocês sabem. Ali embaixo, tá vendo? Tem ali... É um easter egg do criador de um jogo do Roblox. Que ele acabou se matando na vida real. E o Roblox decidiu colocar aquele easter egg ali dele. Bem triste a história, mano. Não sei por que o cara fez isso. Mas tá aí, hein. A ideia do vídeo. O 1x1x1. Mano, que hacker é isso? O que hostinho é esse? Muita gente fala que é do 1x1x1. Aquele hacker do Roblox. O que será que o Roblox tá tramando, né? Ou que os desenvolvedores de eventos estão tramando? Comenta aqui embaixo e não esquece. Vai comprar Roblox ou Premium. Usa o meu código xmacelo. Não vai te custar nada. Só vai me ajudar. Não te custa nada, sério. Terminei aqui o mapa do Albuquerque. Vocês podem ver. Enfim, velho. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido as notícias. Não esquece de deixar o like e se inscreve. Tchau. Fiquem todos com Deus. Eu desmovo você e fui.